Sejam bem-vindos à IAS de Central de São Caetano do Sul e fique por dentro das nossas programações. No culto desta manhã teremos aqui na nossa igreja a presença do teólogo e arqueólogo Jorge Luiz Fabro. Neste domingo às 19 horas teremos culto de adoração com a participação do coordenador do curso de Direito do NASP, Walter Boneri. Nesta quarta-feira às 20 horas nos encontraremos lá no Salão dos Jovens para o nosso culto de oração com a participação de Adriana Dimitrov. No dia 28 de setembro teremos o nosso batismo da primavera. Se você estiver interessado em entregar sua vida nas águas do batismo, entre em contato com o nosso pastor Rafael Reis. Você pode devolver seu dízimo e doar suas ofertas aqui na igreja, através do Pixel do aplicativo 7.me. Só não esqueça de enviar o seu comprovante para o número aqui abaixo para nós termos o controle. As vagas para o retiro de carnaval de 2025 estão quase acabando, então este é o momento de reservar sua vaga para não perder o nosso acampamento do ano que vem. Lembre-se que os nossos cultos aos sábados e domingos são transmitidos pelo nosso canal do YouTube. Se inscreva para acompanhar todas as nossas transmissões. Já imaginou ter a lição da escola sabatina chegando direto na sua casa durante o ano todo? Chega de correria de última hora. Com a assinatura da lição, ela chega de maneira prática e sem complicações direto na sua casa. Ah, custa menos que uma pizza. Garanta a lição da escola sabatina para você e sua família. Priorize o alimento espiritual no seu lar e ajude a fortalecer a igreja na palavra de Deus. Agora você só precisa se preocupar em estudar, o resto o Projeto Maná resolve. Acesse nosso site projetomaná.com ou fale com a direção da escola sabatina de sua igreja. Projeto Maná, o alimento espiritual chegando em sua casa o ano todo. Acesse nosso site projetomaná.com ou fale com a direção da escola sabatina de sua igreja.